Será que o riso mesmo, ele ajuda as pessoas? Qual é a situação que a pessoa precisa rir? Porque é muito fácil você chegar saudável, todo bonitinho, vestido de palhaço e fazer umas ferugas para o paciente que está mal. O que você fizer vai ser bom. Mas aí vem uma questão bem profunda sobre qual é o estudo do palhaço desde o olhar, você entra no quarto e já tem aquela primeira visão você sabe bem, esse paciente quer alegria, esse paciente só quer uma música esse paciente só quer ouvir uma conversa, quer falar com nós e eu acho que essa leitura do grupo é única. E nós temos outras coisas, além dos doutores do riso mas eu vejo que nós colocamos como carro-chefe da nossa vida os hospitais nós sabemos que terça e quinta tem hospital para fazer. Homem vulgar Homem de coração mesquinho Eu te quero ensinar a arte sublime de rir Dobre essa orelha grosseira E escuta o ritmo e o som da minha gargalhada O Hospital do Câncer da UOPCAM, a União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer foi fundado em 1991 por um grupo de voluntários iniciou-se no Hospital Regional de Cascavel com atendimentos de radioterapia, quimioterapia e internamento em 30 leitos transformando-se no Hospital Universitário do Oeste do Paraná E em 2003, já com as construções aqui avançadas em sede própria que conta hoje com 11 mil metros quadrados da área construída com mais de 100 leitos de internamento com 60 leitos na casa de apoio com 5 salas no centro cirúrgico com UTI com 8 leitos e um atendimento agora específico ao transplante de medula óssea já iniciado atendendo em média de 400 a 500 pacientes dia com um custo mensal do complexo hospitalar de mais de 1 milhão e 700 mil reais por mês Isso tudo é custeado pelo Sistema Único de Saúde a parte complementar com convênios e particulares E o que eventualmente ainda falta para cobrir esse valor de 1 milhão e 700 mil reais são arrecadados Na recepção o paciente já se sente valorizado Com certeza isso vai desencadear uma melhora numa segurança do paciente para o seu tratamento Então isso é muito necessário E equipes como a de vocês aí com certeza a equipe do RISO é que faz a diferença Todas as enfermeiras serão demitidas Nenhuma vai poder falar nada Não vai mais ter médico nos hospitais se não usar mais enfermeiras Antônio Mendes Faria E é verdade mesmo, não estou brincando Ah é o senhor? Faria, mas faz E tirando assim essa parte agora que não está nem gravando No início assim A gente é tão condicionado Igual eu falei a trabalhar Não se envolver Sabe? Que no início eu me irritava com os doutores da alegria Eu enfermeira Sabe? Então parece assim Ah, atrapalha a rotina Não sei o que Porque o que a gente O que que é? Silêncio, enfermeira Isso aqui, né? Hospital silêncio Às vezes eu falo para as meninas Eu escuto o barulho subindo a rampa Eu já fico armada É da enfermagem que estão fazendo barulho Eu vou dar um mijão, né? Aí vê essa Ah não, são os doutores Eles podem, né? Então assim Se é a enfermagem correndo nos corredores falando alto É, a gente pede silêncio E vocês podem tudo Podem gritar, podem... Né? E eu tinha Eu falo assim Até falo assim Nossa, eu tinha implicância Tinha mesmo assim E depois que você vai convivendo Que vai passando isso Nossa, o Nício Vem cantar comigo Falar Ah, eu tenho mais o que fazer Que sair cantar Né? E é importante Nossa, é muito bom Fala que você gravou isso Por favor Eu vou te matar Se você for Mãe é Onde é que você nasceu Ela então me respondeu Que nasceu E se o Nício E se o Nício E se o Nício Como é que é? Como é que é? Matheus, você pode fazer igual, por favor? Faça como o Matheus fazia, por favor Vamos de novo, tá? A hora que eu vou fazer assim pra você Você faz o... Então vamos lá, vamos lá Um, dois, três e foi É um tempo assim que a gente tem de riso De alegria É de ver também os pacientes assim Mais felizes, né? Com a presença deles E descontrai também o trabalho da gente Quando eles chegam assim O pessoal comenta bastante Que é legal Que precisa disso mesmo Porque é um tempo assim Que eles têm pra Poder descontrair Poder sorrir, né? Poder esquecer um pouquinho Do que eles estão passando Dos familiares também, né? Todo qualquer processo Que nós pudermos lançar a mão Pra humanizar o atendimento do paciente Pra humanizar esse tratamento Com certeza vão trazer ao paciente Bastante benefício E até facilitar E tornar pro paciente O tratamento mais aceitável E sabe que a melhor terapia que tem Se a gente pode ir ir Se a gente pode conversar Quando tá a casa, coisa, né? Passa o tempo mais rápido, né? Gostam porque é o momento Que eles se sentem Como se dizem em casa Porque tão participando Coisa que eles vinham Só pela televisão Eles tão vendo de frente a frente Com eles, os palhaços Os amigos Então eles gostam bastante Eles riem E depois eles comentam Eles comentam que faz bem pra eles Faz bem pro espírito Oi Eu voltei Esse trabalho Que os palhaços desenvolvem Dentro do hospital É muito importante Porque a gente sente Que o ambiente vai mudando À medida que eles vão Passando por setores Dentro do hospital Muda comportamento de paciente Muda comportamento de familiar E muda também Comportamento de funcionários Que estão atendendo Esses pacientes Que acabam também Se contagiando Com essa alegria Que os palhaços trazem Pra dentro do hospital É nítido perceber Onde os palhaços passaram Durante a visita no hospital E eu acho que Um dos objetivos do grupo É isso É tentar fazer com que As pessoas esqueçam Que se está dentro De um hospital E de um hospital oncológico Tira no foto E está tirando foto Ninguém tirando foto Perfeito Perfeito Vai lá, então pode ser? Pode ser Quando ele começou A gente começou Com um teatro mais sério Estudando o Breche Essa coisa toda Essa... As lendas do teatro E depois Daí fomos pra comédia E daí sim Começamos a entrar Na coisa do palhaço Particularmente Um jogo Um jogo É o jogo Palhaço é jogo Trabalhar com o Johnny É uma coisa muito bacana Somos irmãos Há muito tempo Já E a gente Se dá muito bem Aquela coisa Em casa E tal É engraçado Que a gente Sempre conta uma história Que a gente nunca A gente nunca Teve uma briga De irmãos Geralmente os irmãos Brigam A gente nunca teve isso Eu acho que isso contribui Até para Algumas piadas Esse entrosamento Com a Na hora da atuação Do palhaço E como é meu irmão A gente já tem isso Desde Pequenininho A gente já É Tem uma afinidade Muito grande Nunca brigamos Na verdade Eu nunca me lembro Pelo menos ele não lembra De ter brigado Alguma vez Então É uma coisa Que para mim Pelo menos É muito importante Ele já não acha isso Ele Fala que Deu sair do grupo E tal Presença As pessoas tão legais Como vocês Sério? Sério? Lindo Vou ligar para minha mãe Você fala a mesma coisa Deixa eu ligar para minha mãe Sim, pode ler Espera aí Nós não somos irmãos? Sim E o que isso tem a ver? A mesma mãe O palhaço tem esse radar Ele entra no quarto E ele vai focando Ele já olha tudo E tal Olha isso aqui Vou brincar com isso Ele vai lá Ele mete Uma meta Traça ali Uma meta E vai para lá Nós tem que brincar Com briga Você não acerta Contra Acerta Contra Com briga Não acerta Com briga Tem que brincar Com todo mundo Aí pode falar Toca aí O que você falou Vamos jogar Um chinigiano Então que o senhor pediu Eu não sei Eu gosto Você sabe Isso que é viola Né tio Vamos jogar Então aquela Aqui ó Essa o senhor Conhece Essa Também Que no hospital É uma outra forma De conceber música Porque você É inesperado Você está ali Com o paciente Ele vai te pedir Uma composição Lá de 1950 Que você nunca ouviu Aí você precisa Improvisar em cima Daquilo Às vezes As pessoas idosas Os velhinhos Principalmente Cantando Aquelas coisas Todas que eles gostam De cantar Você toca Os acordes Relativo Que eles estão Achando legal E tal Mas pode pedir A música Pode Pode pedir Ele A gente Quer dizer Ele toca tudo Não é doutor Você toca Todas as músicas Do planeta Mas caipira Eu toco A música caipira Caipira É Se o senhor Quer ouvir É quero Então toca Aquela Aquela Uma Vem agora Dizer adeus A meus amigos Eu não posso Mais viver Neste lugar Porque a mulher Que viveu Sempre comigo Manchou seu nome E na lama Foi morar Porque na lama Nasceu Uma nova flor Para enfeitar Aquele ambiente Da perdição Tarde da noite Acabou 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 Mas resumindo Eu acho que ela é muito importante Porque ela alia A coisa do palhaço Com o propósito Que ele tem no hospital Que é essa coisa Dessa Dessa energia Que tem o som Que eu acho muito relativo A imagem do palhaço Essa coisa do palhaço Que ela é só a música Eu acho muito próxima Você tem muita sensibilidade Para desenvolver O que eles fazem Para levar Para as pessoas O que eles estão levando Porque Eles pegam Não só crianças Adultos Problemas de doença E você precisa saber Como chegar em pessoas Assim Estão opinado Agora Agora O que eles estão O que ele tem O que eles estão A pechágua, o que? As portas? A pechágua, o que? A pechágua, o que? Eu acho que essa questão de projeto social é uma tendência mundial as empresas se envolverem. É claro que quando se fala em responsabilidade social, as empresas podem dizer, não, eu já faço a responsabilidade social, porque pago meus impostos. Isso é real, não é fictício. Mas eu acho que as empresas podem fazer algo um pouco maior. Não é um projeto que a gente quer divulgar, colocar na TV, falar o que a gente está fazendo, porque com o pouquinho que a gente já está fazendo, não é mostrar, é realmente ajudar. Não é ficar fazendo marketing em cima de um projeto desse. É muito bonito, mas é uma coisa que a gente quer guardar para o laboratório. Esses são projetos, a gente tem outros projetos. Esse é um projeto que a gente tem observado, ele tem dado um resultado muito interessante. Um resultado que ele é percebido pela população, ele é percebido pelas crianças, pelos adultos também, dentro dos hospitais, porque quem está em algum hospital, ele está em uma situação não muito agradável. Então, qualquer coisa que venha a melhorar psicologicamente os pacientes, isso acho que faz bem e até pode auxiliar no tratamento. E eu entrei em contato com o Alfredo e a gente começou com os risologistas, mas até chegar nos risologistas foi difícil, porque a gente não podia usar os doutores do riso, nem os doutores da alegria, né? E os meninos lá, dos risologistas inventaram o nome e é emocionante. Com vocês, o nosso grande artista, Matheus. O Matheus é uma criança de oito anos. Chegou com uma história de mais ou menos há dois meses, estava com aumento no volume do membro superior direito e com dor. Quando chegou, o braço dele do lado direito era umas três vezes maior do que o braço do lado contralateral. Aí foi feito o diagnóstico de um tumor que chama sarcoma de Iwin. Ele fez tratamento de quimioterapia antes da cirurgia. Já foi realizada uma cirurgia onde tirou o tumor do local e conseguiu preservar o membro dele através de uma prótese. Esse guerreiro aqui, com esse bracinho, foi feita a cirurgia, 33 pontos, 8 horas de cirurgia. Era pra ter sido uma amputação aí, mas aquele lá de cima não permitiu. E tá aí o cara, cheio de vontade. E enquanto trabalho ali dos palhaços, acho isso muito legal, muito legal. Até eu me gostei muito, assim, e ver, assim, pra ele foi muito bom, muito bom mesmo, assim. Ele até falou, mãe, sabe que eu acho que eu vou querer ser palhaço? É, Matheus. E aí Amém. 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 Sendo a alma um turbilhão cercado por borreiras para que possamos livremente andar em sociedade, torna logo o palhaço o violador. O que quebra obstáculos trazendo à tona o verdadeiro humano do indivíduo. Não interessando de que forma vem. E aí mora o problema. Se na maior parte dos casos esse ser se demonstra alegre, engraçado, poético, como a matéria-prima pode ser tão mais longe do ser que se revela? Será essas barreiras tão fortes? Mas se o palhaço as quebra, por que continua tão forte ainda? O palhaço é a essência. É muito gratificante você receber um sorriso, um riso, uma gargalhada de alguém. Isso te enche, te dá mais força para você continuar. É muito bom. É como se fosse o pagamento do nosso pagamento. O pagamento do palhaço. O palhaço trabalha, recebe o riso e fica feliz. Sem o riso o palhaço não existe. É muito bom. 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 Be a clown. Be a clown. Be a clown. All a world loves a clown. Show em tricks. Tell em jokes. And you'll only stop with tough bones. Be a crack. Jack and Apes. And they'll imitate you like Apes. Why be a great composer With your rant and arrears Why be a major poet And you'll owe it for years When crowds will pay to giggle If you wiggle your ears Be a clown, be a clown, be a clown Be a clown, be a clown All the world loves a clown If you just make them roar Watch a mountain bank Make a console Wear a painted mustache And you're sure to make a big splash A college education I should never propose A bachelor's degree won't even keep you in clothes But millions you will win if you can spin on your nose Be a clown, be a clown, be a clown Give em quips, give em quips Give em quips, give em fud Get a buck, and they'll pay to save your rain one If you become a farmer you've the weather to buck If you become a gambler you'll be stuck with your luck But Jack, you'll never lack If you can quack like a duck Be a clown 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 Doutores do Riso é os palhaços que ficam nos corredores É... Não gosto Hã? Qual a sua opinião sobre Doutores do Riso? Eles chamam isso de arte Arte pra mim é isso aqui Tchau Doutores do Riso Tchau 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 Obrigado.